Quem fica em A Fazenda 16, pra quem é o seu voto, pra quem vai a sua torcida, fala pra gente. Em eliminação de Zelove, isso mesmo, peões decretam. Peões têm certeza que Zelove vai ser eliminado. Gente, e o Sacha provocando durante delegação das tarefas? Sacha alfinetando, Sacha provocando e teve bate-boca durante a delegação. Isso e muito mais. Então você que tá do outro lado, vem pra cá, chega mais, chega junto, chega perto, não esquece, deixa o seu like, deixa o seu joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal e vem que vem. E não esquece, meu povo, vai lá nas nossas redes sociais, segue a gente por lá, por favor, tá? É arroba filhos canal. Gente, muita coisa a gente vai falar, inclusive, sobre mãe de Flora que se manifestou revoltadíssima contra ataques em relação à sua filha Flora, tá? Lá tem vídeo e a gente vai mostrar. Inclusive, a gente vai falar também da enquete, né? Quem tá saindo, quem tá ficando. Gente, vambora então, porque a gente vai falar sobre muita coisa. Antes de mais nada, vamos falar a respeito do novo fazendeiro, o Sacha Bali. Ele é o novo fazendeiro da semana. Eu quero saber se vocês estão curtindo, se vocês gostaram do Sacha voltar como fazendeiro, ou vocês queriam que outra pessoa vencesse essa prova, gente? O Sacha voltou como fazendeiro e, é claro, pra tristeza de muitos, né? Que não vão poder colocá-lo na roça de semana que vem. Temos aí, inclusive, a carinha triste de algumas pessoas que não curtiram muito, que ficaram totalmente tristes com o Sacha voltando como fazendeiro, tá? O Zé Love, o Senhor Fernando, muita gente ali ficou muito triste. Flora, ficaram muito tristes com a volta do Sacha, né, gente? O Sacha não vai poder ser indicado semana que vem e o outro grupo lá vai ter que pensar em outras pessoas. É, tem algumas alternativas, certo? Tem algumas alternativas. E vamos lá, porque vamos falar dessa prova que aconteceu. Inclusive, Dona Flor se saiu muito bem nessa prova, tá, gente? Vou falar rapidinho, porque foi uma prova ali bem interessante, tá? Eles precisavam chutar bolas de esporte, bolas de diferentes tipos, tá? Vôlei, basquete, futebol, claro, né? Isso em cada rodada ali. E aí, meu povo, todo mundo fez ponto, fez. Só que a Flor teve uma hora ali que ela estava liderando até, é... E depois ela foi pra segundo lugar, ficou atrás do Sacha. Flor se saiu muito bem nessa prova, arrasou. Foi muito bem mesmo. Ficou muito feliz, né, pela participação dela, pelo desempenho dela na prova. Só que, é claro, o Sacha venceu, acumulou mais pontos e voltou como fazendeiro. E nisso estamos aí com Flor, Gui e Zé Love na roça. Quem será que sai? Quem será que fica? Comenta pra gente. Agora, gente, vamos lá? Vamos lá, porque eu quero falar sobre a Luana e o Sacha, que estão fazendo campanha pra Flor ficar. Isso mesmo que vocês ouviram. Luana e Sacha fazendo campanha para a Dona Flor ficar. É. Então, olha só, o que que acontece? O G4 e Dona Flor estão muito próximos. Daqui a pouco a gente vai até falar sobre a revolta da Flor, né? Ela que foi traída, está se sentindo traída por estar nessa roça. Nem era pra ela estar nessa roça, vamos falar a verdade. Era pra Flora estar nessa roça. Não era pra Flor sentar naquele banquinho lá da baia, mas sim a Flora. E por isso, Flor está revoltada. Mas vamos lá, porque Luana falou ali no quarto para a Dona Flor. Flor, fica tranquila, vai dar super certo. Estou muito, estou torcendo pra você ficar. Meus ADMs sabem que eu sou fica a Flor e fica a Gui. A casa toda está torcendo pra tu ficar. Acho o seu jogo incrível, super honesto. E aí, ela falou que ela é uma aliada muito fiel e que não imagina a Flor saindo, tá? E nisso, a Flor falou. Ah, o Sacha também disse que vai fazer campanha. Aí a Luana. Eu quero muito que você fique, porque você foi a única mulher que me apoiou. E aí ela falou, você viu o que eu falei pra ele, pro Sacha? Não voto mais em você, chega. Então a Flor deixou isso claro, que ela não vai mais votar no Sacha, como o grupo dela sempre quis, tá? E nisso a Luana falou, você foi a única mulher que me apoiou, que me deu um abraço. Só Deus sabe o quanto eu estava precisando daquele abraço. Você tem um jogo honesto, tem um jogo forte. Você defende seu posicionamento, fala seu ponto de vista, não passa a mão na cabeça. E aí, gente, o Sacha também conversando com a Flor, puxando o mutirão pra Flor e pro Gui. E ele explicou, inclusive, por que que ele puxou ela pra Baia, da Baia pra Roça, quer dizer. E aí ele falou, eu te chamei por dois motivos. Primeiro, por causa da prova do fazendeiro. E segundo, que eu quero muito que o Zé saia. E eu acho que você é forte. Essa foi a justificativa do Sacha pra Flor. Aí ela, independente disso, se eu fosse você, eu me chamaria. Tem que pensar em ganhar. Se eu tiver o veto, eu veto o mais forte. Mas foi bom que eu dei um sustinho. Mas isso que é legal. A gente compete, mas a gente se respeita. Aí o Sacha, hashtag fica Gui, hashtag fica Flor. Tá, gente? E aí, meu povo, vamos lá? Porque os peões, como eu falei pra você anteriormente, acreditam na eliminação do Zé Love. Eles têm certeza que todo o comportamento, todas as atitudes do Zé Love dentro da Fazenda 16 vão ser, sim, combatidas pelo público de casa. E o público vai tirar Zé Love, vai arrancar Zé Love daquela fazenda. E o Yuri decretou a eliminação dele. Olha só o que o Yuri falou. O público vê tudo. Aí a Luana. A bichinha da flor. Ah, eu tô muito mal por ela. E nisso, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Eles falando sobre essa situação. A Luana falou. Eu não sabia que a Babi tinha falado aquilo no apontamento. Porque ela foi ficar comigo na casinha falando sobre uma situação, tá, gente? Uma outra situação e tal. Aí o Gui. Se ele sai, o jogo muda. Aí o Yuri. Graças a Deus que o público vê tudo. Tudo vai. Tudo vai. Aí ele falou assim, repetindo aqui, tá, gente? Ele falou o seguinte. Esse cara vai sair. Tenho certeza. Não tem como ser diferente. E aí ele falou que o Zé Love está com o brioquinho na mão. de tanto medo, de tanto pavor nesta roça. E aí a Luana. Tu acha? Eu não acho, não. Acho que eles se acham bambambam. Aí o Yuri. Ele não tá se achando mais, não. Ele fez muita burrada e achou que a gente não ia colocar ele. Eles pensaram. Vai colocar, mas o poder vai estar bom. É bom que ele saia. E aí ela fica mais tranquila. Ali é tudo farinha do mesmo saco. Bom, e aí, meu povo? Como a Flor, né? A Flor, inclusive, ela desabafou com o grupo sobre as situações ali da casa, né? Com o grupo dela e tal. Ela falou que o Sidney é um traidor. Ela falou que jamais ela poderia estar nessa roça. Porque quem era pra estar era a outra pessoa lá, que era a Flora, que chegou agora. Ou o pessoal, né? A gente do outro grupo e tal. Então ela desabafou muito com o G4, tá? A Flor desabafou muito com o G4. Falou o seguinte, eu estou na roça por causa de uma traição. A gente falou que o grupo era 9. E quem chegou depois não é grupo. Ele priorizou quem chegou depois. Aí o Yuri, mas a conta chega. Aí a Flor, amanhã nós vamos saber. Vai dar tudo certo, o Yuri falando, né? E nisso, gente. O Yuri, inclusive, depois foi contar tudo pro Sasha sobre essa situação e não sei o quê. Aí o Yuri se revoltou muito com o que a Flor falou sobre o grupinho. Né? O grupo do Zé Love. E aí ele falou, nosso jogo é limpo. Esse cara é muito sujo, mano. Falando do Sidney. Muito sujo fazer isso com ela. Aí a Luana, gente, isso que estão fazendo com ela é de apedrejar e falar com a gente. Isso é opressão. Opressão! Estão oprimindo ela por ela falar com a gente, por ela ser quem ela é. Aí o Gui, sabe o que é isso? Eles têm medo dela ver que a gente, querendo ou não, somos pessoas com mão astral. A gente não fica com a cabeça cheia de coisa e não obriga ninguém a fazer nada. Então rolou essa situação, tá, gente? Essa conversa durante a madrugada. Flor se sentindo traída com o Sidney e desabafando com o G4. G4 acolhendo, aconselhando o Flor, tá? E se Flor ficar, será que o Flor vai acabar indo pro G4? Ou o Flor vai jogar sozinha? Não sei. Se bem que as chances dela ficar são pequenas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Delegação das tarefas, cheio de alfinetadas, porque tivemos uma delegação hoje do fazendeiro Sacha com muita provocação, tá? Ele que, inclusive, durante a madrugada disse que queria botar o Sidney na vaca, porque queria ver o Sidney se lascar, se lascar mesmo, porque a Luana tinha dito que o Sidney, quando ficou, quando ele fez a vaca, ele tava meio... não tava fazendo muito bem a vaca, parece que ele tava com dor, né? Ele teve um pouco de dificuldade de fazer a vaca. E aí ela não sabia se era por conta da dor. E aí o Sacha falou, isso foi durante a madrugada, tá, gente? Que pensou em botar o Sidney na vaca pra ele se lascar mesmo por conta disso. Mas aí ele não achou legal. Não ia achar legal fazer isso, não. E aí ele não botou. E aí, vamos lá? Porque a delegação foi da seguinte forma. Daqui a pouco... Eu vou falar que teve algumas tretas nessa delegação, mas ficou assim, gente. Vaca e touro, Sidney e Fernando. Na verdade, ele botou o Sidney em si na vaca. Só pra corrigir. Sidney e o Fernando, tá? Cavalo, Luana, ovelhas, flor, mini cabras, gui, porco, juninho, ave, junção, horta e plantas, Albert, o lixo, a Gisele, e câmera, trato e olho. E aí, bora lá, por conta da provocação que teve agora de manhã, o Sacha falou assim, Bom dia a todos! Hoje, como é o meu primeiro dia de fazendeiro, fiz questão de vir bem vestido com o meu casaco de... Segundo a Gisele, custou 20 mil reais. Aí ela, 25 mil. Não, não. Aí o Sacha vai e continua. O tênis custou 5 mil. Ambos são do meu grande amigo Renato Góes. Muito obrigado por me emprestar, Renatinho. Aí a Gisele, você que diz, né? Ah, emprestou. Você tem a produtora junto com ele. Um dos maiores atores do Brasil é sócio dele. Então não se faça de coitado. Aí o Sacha, muito obrigado, Renato, por me emprestar um pouco da sua elegância. Depois posta um storyzinho lá só para desmascarar as pessoas mentirosas. Não sabe nada da minha vida e quer aparecer. E aí continua, gente, alfinetada, continua a provocação, continua e ele começa... Continua alfinetando os adversários. E o novo fazendeiro é o Sacha Bali. Acho que vocês sabem quem é. Quase não falo. Aí o Fernando, Nossa, imagina se falasse. Aí o Sacha, Vaca, vou colocar o Sidney e o Toro. Vaca, vou colocar o Sidney e o Toro. Vou colocar o Fernando Presto. Que é bom que vocês trabalham bastante de manhã, dormem à tarde. Não precisa ficar me xingando, né? Muito bom. Cavalo, vou botar a nossa encantadora de cavalos, Luana Targino. A pessoa mais cuidadosa com o colorado. Mini cabras, que são os animais que temos na fazenda. Eu vou colocar o cara mais fofo que temos no programa, o Gui Vieira. Inclusive, votem no Gui pra ele ficar. Hashtag Gui Vieira. Na ovelha, a pedidos da querida Florzinha, ela vai entrar nas ovelhas e fica a flor. E aí, gente, veio o negócio lá, né? Ele falou, E no lixo? A pessoa que mais combina com o lixo? Gisele. Aí ela falou o seguinte, sabe o que ela falou, gente? Pensei que você ia colocar a sua mãe. Ah, gente, não bota mãe na história, gente. Briga entre vocês, meu povo. Não fica botando mãe na história, não. Aí o Sasha, você queria que eu colocasse minha mãe? É, pra combinar. Foi o que ela falou. Aí o Sasha, bacana, né, Gisele? Muito bacana. Quando tacar o lixo, você também pode se jogar junto com o lixo. Aproveita, tá? E é isso, gente. Bom dia a todos e obrigada pela atenção. E é, gente, foi isso que rolou durante a manhã. Linda e maravilhosa. Em Itapecerica da Serra. Gostaram? Comenta pra gente. E agora eu quero falar de mãe de flor. De flor? Não, de flor. Flora, que se pronunciou após ataques contra a filha dela. Então, a Flora está recebendo alguns ataques. E, segundo a mãe dela, ataques gordofóbicos, racistas. E ela fez um vídeo revoltadíssima expondo essa situação, se pronunciando sobre isso. E a gente vai ver esse vídeo. Vamos lá. Então, minha gente, eu tô vindo aqui pra fazer uma pergunta à humanidade, ao ser humano. Aonde está o respeito ao próximo? Aonde está a compaixão? Aonde está o respeito aos seus semelhantes? Os ataques estão passando de todos os limites suportáveis. Ataques preconceituosos, gordofóbicos, racistas. Difícil pra uma mãe, difícil pra qualquer ser humano normal diluir, entender o porquê tanto ataque de ódios. nós estamos falando de um reality show, nós estamos falando de uma coisa que deveria ter um intuito de entretenimento. Agora, é só o ódio que está envolvendo o ser humano, o ser humano só se pronuncia com ódio. Uma coisa é você ter a sua opção, uma coisa é você ter a sua predileção, você preferir um roceiro, uma pessoa que está dentro do reality show. Outra coisa, você atacar aleatoriamente, estilando ódio, preconceito, racismo, gordofobia. Primeiro, eu quero pedir encarecidamente que vocês façam um exame de consciência. Bota um pouquinho de amor que há dentro, amor dentro. Minha gente, eu estou vindo aqui. Bom, gente, vocês acabaram de ouvir e ver a mãe da Flora, né? Comenta para a gente sobre o que vocês acharam das falas dela. E deixa eu voltar rapidinho porque eu esqueci de falar com vocês uma coisa. Gente, passou aqui, o Sasha definiu os alvos dele, tá? É isso mesmo, não posso deixar de falar para vocês aqui. O Sasha e a Luana definiram os alvos, os ranços deles ali no jogo e a Luana falou o seguinte, eu estou com ranço desse povo todinho da antiga cúpula, ranço, ele, Zelove, Babi, Cisne, Juninho, para mim todos da antiga cúpula tem que sair, bando de ridículos. Aí o Sasha, que é o fazendeiro, falou, eu tenho outras prioridades antes, Gisele, depois pode ser o Sidney, Babi e Fernando, Fernando tem que sair. Então, o Sasha, gente, já definiu, esses são os alvos do Sasha, ele quer tirar primeiro a Gisele, depois vem o restante, tá? E vamos dar sequência porque agora eu quero falar sobre enquete, quem fica, quem sai e vamos dar uma olhadinha aqui no Votalhada porque daqui a pouco também na nossa enquete aqui no nosso canal Filhos, tá gente? Mas vamos ver aqui o portal Votalhada que diz o seguinte, Flo, está saindo com 17,67% dos votos, é a menos votada. E o Gui, o mais votado, com 51,77%, me surpreendi com esta votação porque o Zelove, que tem um público grande aqui fora, está com 30,55%, bem menos que o Gui, que não tem, mas aí a gente sabe que é a torcida do Sasha que está votando no Gui, certo? Bom, então se fosse uma final, saberíamos quem venceria aqui, tá gente? O Gui, se fosse para vencer aqui entre os três na final da Fazenda, o Gui seria vencedor. É, a torcida do Zelove tem que aparecer porque, ó, está apagadinha aqui, hein, gente? Vocês que torcem para o Zelove aí, não está ameaçando não, hein? Bom, e aí, gente, vocês viram o Flor saindo e vamos para a nossa enquete? A nossa enquete, gente, também não está diferente não. A enquete aqui do nosso canal, o Gui, com 57%, a maioria dos votos, a Flor, com 15% e o Zelove com 27%. Ou seja, o Zelove, se fosse para ir para a final, ele perderia, tá? Não chegaria nem em segundo lugar, se duvidar. Será? É isso. Eliminação do Zelove? Podemos, talvez, pensar futuramente nisso, gente? Porque a porcentagem dele não está muito alta, não, hein? Fala para a gente aqui. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Não esqueçam, deixem o like. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal e, é claro, vai na nossa rede social lá, a gente segue, a gente por lá, arroba filhos canal. Só isso. Filhos canal. E aí E aí E aí